Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num homem louco apaixonado Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num maloqueiro apaixonado Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Cala a vista Vem comigo, vem Vem com elas, vai Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num homem louco apaixonado Oh meu amor, não fique triste Eu quero ter você do meu lado Eu quero ter você do meu lado Sei que te amo, adoro você Pense num maloqueiro apaixonado Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você tem que acreditar Não vivo sem você do meu lado Não vivo sem você Nasci pra te amar Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Meu amor, você não ama ninguém Esse seu jeito faz qualquer um sofrer Qualquer um sofrer Como cuidar da vida Como cuidar da vida I wanna commanders Você tem que acreditar E o orfe Eu quero ter você Ele quer ter se